A contaminação foi percebida na noite de sábado, dia 14, por moradores dos bairros Jardim Hubert e Jardim Morada do Sol, que avisaram logo o corpo de bombeiros e a guarda civil. Manchas de um material até então desconhecido apareciam no córrego Belchior. Uma empresa de limpeza foi acionada pela Secretaria de Urbanismo para fazer a descontaminação das águas. E ainda segundo a Secretaria, tudo começou com um ato de vandalismo e a retirada de uma tampa de um tanque neste terreno, que fica próximo ao Centro de Convenções Aedil Bonachela. Com o tanque aberto, a substância composta de piche vazou por uma boca de lobo e contaminou o córrego Belchior, chegando a um dos lagos do Parque Ecológico.